Hoje a gente está aqui para apresentar para vocês uma decoração de mesa de Páscoa, bem colorida e cheia de chocolate. Coelhinho da Páscoa Coelho, muitas mil ovos! Muitas um copo de galáxia e bando com um lingote de gato e bando com um lingote de gato e bando! Coelho da Páscoa Coelho da Páscoa Coelho da Páscoa Coelho da Páscoa Feliz Páscoa! Tchau, tchau Páscoa! Feliz! Beijo, tchau! Beijo, tchau Páscoa!